Oi, eu sou o Daniel Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com o Dan. Sim, eu estou de novo aqui nesse ângulo, não sei se ficou bom, se ficou ruim, também não sei se ficou bom o áudio, não sei de nada, porque eu tô gravando tudo no mesmo dia. Hoje eu vou gravar uma tag bem rapidinha, pelo menos eu espero que seja bem rápida, porque eu tô meio sem tempo, tô precisando sair daqui a pouco. E eu vi essa tag lá no canal da Tabatakuziol, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e você também pode acessar aqui nos cards e depois no final do vídeo você vai lá pra ver as respostas dela, porque primeiro você tem que ver a minha. Claro. Essa tag tem oito perguntas e todas elas são sobre os meus hábitos de leitura. Então vamos lá, né, porque eu preciso logo. Primeira pergunta é, como você descobre sobre novos livros para ler? Eu estaria mentindo se eu falasse outra coisa que não fosse o BookTube. Hoje o BookTube influencia quase 100% no que eu vou ler, então sempre que eu vejo algum livro que um BookTuber fez uma resenha legal, ou ele fez alguns motivos que sejam importantes pra ler, ou até mesmo porque tem a capa bonita, eu confesso, eu também sou desse tipo, eu acabo comprando. A segunda pergunta é, como você entrou nesse mundo da leitura? Eu ia falar de literatura, mas dá tudo no mesmo. Eu já falei pra vocês que o meu gatilho inicial pra entrar no mundo da leitura foi Harry Potter, foi toda a saga Harry Potter. Eu era muito fã dos filmes, e aí quando eu descobri que tinha livro, eu fiquei, meu Deus, fizeram um livro do filme. Fiquei exatamente assim. Aí depois eu descobri, né, que, nossa, existe uma cultura dos livros, sabe? O livro vem antes e tudo mais. E eu fiquei louco, comecei a ler Harry Potter, e eu levei um ano pra terminar a saga Harry Potter inteira. Aí depois eu fui me aventurar pra outros livros, como Percy Jackson, como, deixa eu ver alguma coisa aqui no instante, ah, não sei, Feios, aí foi aí que eu comecei a ler cada vez mais. Terceira pergunta, como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? A única coisa que eu tenho pra dizer aqui pra vocês é que não mudou. Não mudou praticamente nada, na verdade. Tem alguns livros aqui que eu li que eu penso que se eu pegasse pra ler hoje em dia, né, se eu pegasse pra ler no momento atual da minha vida, talvez eu não gostaria tanto assim. Mas a maior parte das minhas leituras são mantendo os gêneros que eu comecei a ler. E é claro que eu li outras coisas, por exemplo, eu comecei a ler mais romance, eu comecei a ler New Adult, comecei a entender o que é o YA, né. Pensando por esse lado eu até mudei um pouquinho, né, mas em quesito de migrar pra outros gêneros, por exemplo, eu não migrei e eu continuo na mesma. Sou o louco da fantasia. A quarta pergunta é, com que frequência você compra livros? Ultimamente eu não tenho comprado livros, né, porque no caso eu tô num negócio chamado desempregado, então quem quiser me contratar, me mandar uma mensagem aqui, tá, vou deixar meu e-mail aqui embaixo, aqueles. Ultimamente eu não compro livros, mas quando eu comprava, nossa, era tipo dois, três livros por mês, e também era uma época em que eu tava lendo muito rápido, eu tava devorando os livros, e hoje em dia eu devoro mais sites de busca de emprego do que livros, mas, enfim, continuo lendo. A quinta pergunta é, como você entrou nesse mundo dos canais literários? Eu acredito que como todo mundo, eu comecei em grupos literários no Facebook. Desculpa, Tabata, você falou isso no seu vídeo, mas não teve como eu não pensar nisso, porque foi realmente o que aconteceu comigo. Eu descobri os grupos literários, e aí eu comecei a ler e comentar sobre o que eu tava lendo lá nos grupos, e aí eu via que o pessoal gostava disso, aí eu descobri também que existia um negócio chamado blogs literários, foi então que eu comecei o meu primeiro blog, que se chamava Galera dos Livros. Pois é. Aí depois do Galera dos Livros, eu fui pro Cabana Literária, do Cabana Literária eu fui pro Malfeito Feito, do Malfeito Feito eu fui pro Portal Ocult, que flopou completamente, e aí decidi vir para o YouTube. Eu poderia sim ter continuado com o blog literário, é algo que eu gosto bastante de fazer, mas eu sentia muita vontade de mudar, sabe? Eu sentia muita vontade de ampliar o meu conteúdo, e eu me sentia muito preso, assim como eu me sentia muito preso escrevendo, eu não sentia que eu passava toda a emoção que eu queria em um post, né? Só digitando. Então eu acabei vindo aqui pro YouTube, né? Vim aqui com a cara tapo pra falar sobre o livro, e aí até que não foi tão ruim. Não recebi muitas críticas ainda. A sexta pergunta é, como você reage quando não gosta do final de um livro? Normalmente eu escrotizo ele até o fim da vida, mentira. Pra eu não gostar de um livro, ele tem que ter vários fatores, ele tem que o livro não estar bom desde o começo, ele tem que não me prender, e eu acho que só o final de um livro, só o final de um livro não ter sido como eu esperava, não é um quesito pra que eu não goste do livro. Então normalmente eu aceito, porque eu penso, nossa, eu comecei a ler esse livro achando que ele ia ser isso, mas na verdade ele não é. Mas, em alguns casos, quando eu não gosto do livro inteiro, quando eu não gosto de ler a narrativa, eu não gosto do modo como o autor escreve, eu não gosto de nada que está escutado no livro, eu normalmente falo pra todo mundo não ler, porque ele é uma bosta. Faço isso mesmo, desculpa. A sétima pergunta é, com que frequência você espia a última página do livro pra ver o que acontece no final? Olha, eu vou falar pra vocês que eu espiava bastante, sim, a última página do livro, quando eu estava, sei lá, no meu segundo, terceiro ano do ensino médio. Eu não sei por que que eu espiava, mas bate aquela curiosidade, sabe, de você saber o que vai acontecer no final, mas ao mesmo tempo você fica, mano, eu vou ler, mas, nossa, tomara que não seja spoiler, bem isso. Só que ultimamente, né, o meu grau de psiano aumentou, então eu estou lendo o livro, aí eu penso, vou dar uma olhada, né, vou ler aqui a última página. Mas deixa só acabar esse capítulo. Acaba o capítulo, o que eu fiz? Esqueci de ler a última página. Então, ultimamente, eu não estou sendo tão... tão machucado, pode ser essa palavra, pelos sinais de livros, que, no caso, eu teria lido antes. A oitava e última pergunta é, quem você vai marcar pra responder essa tag? No caso, eu não vou marcar ninguém. Aqueles, né? Realmente, é uma tag que todo mundo faz, é uma tag que eu acho que... Nossa, desculpa, chutei minha gata. É uma tag que eu acho que todo mundo já fez, então eu não vou indicar ninguém mesmo. E é isso. Mas se você viu essa tag aqui no meu canal, por favor, quando você fizer, né, eu coloco o linkzinho aqui, né, fala que você veio aqui no meu canal e já era. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no joinha, que ajuda bastante, ajuda bastante a quem está produzindo conteúdo. Então, sempre que você assistir um vídeo e gostar, clica no joinha, porque é importante o criador de conteúdo saber que você está gostando dos conteúdos que ele está trazendo. Obrigado, com certeza do assunto do dia. Tchau. Se você não me segue em nenhuma das minhas redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui do lado, são todas search done com dois A's. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever para você receber todos os vídeos que eu postar aqui neste negócio, deste negócio da internet. Falei que nem um tio agora. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo, que eu espero que seja um pouco mais interessante. E é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.